Alô, Nação Azul Cinco Estrela! É agora! Vamos para a toca da raposa falar tudo, tudo do Cruzeiro. Por que Messinho saiu do Cruzeiro? Esse e tantos outros assuntos serão mencionados aqui no noticiário da raposa mais linda do mundo. Pois é, antes eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo, o canal é novo, o canal veio para ficar, estamos saindo da nossa zona de conforto para trabalhar para o Cruzeiro, para trabalhar para o torcedor, para trazer a melhor informação a vocês que realmente são apaixonados por esta camisa, apaixonado pelas cinco estrelas, apaixonado pelo Cruzeiro. Vamos lá! Treinos e mais treinos na toca da raposa. para o último jogo, que são dois jogos, o último jogo contra o América, decisão, decisão que irá acontecer às 16 horas de domingo no Independência. O time deve ser o mesmo que iniciou a última partida. Eu não acredito em mudanças drásticas provocadas pelo técnico Felipe Conceição, mas vamos se atentar para a escalação. Amanhã estarei fazendo o pré-jogo na live às 14 horas e 30 minutos. Vamos debater sobre a escalação do Cruzeiro e vamos falar mais, porque o Cruzeiro está treinando em dois períodos, acertando principalmente o sistema defensivo, porque em um clássico, em uma decisão é necessário que haja muita tensão por parte do sistema defensivo e também o ataque, né? É um ataque que precisa estar apto e não jogar fora as oportunidades que podem vir. Pois é, os jogadores não têm nenhuma contusão, nenhuma baixa, graças, né? Porque isso é muito importante. Bissol está registrado no BID, jogador que chegou e está pronto para jogar, né? E também o Cruzeiro lançou uma belíssima camisa branca, né? Que teve a participação de Neto, que até virou sócio torcedor do Cruzeiro. Isso foi muito positivo, né? Eu até andei falando algumas coisinhas que não eram positivas. Depois a gente tem que medir as coisas, né? Pesar na balança o que é importante para o Cruzeiro ou não. O que foi importante, claro, que tem que voltar atrás. A importância de Neto foi realmente muito boa de estar aí. Depois pintou de seu Lopes, pintou os outros ex-jogadores do Cruzeiro, vestindo a camisa azul. Isso soma. Pois é, gente. Teve também... O Rafinha, né? Entrou na justiça contra o Cruzeiro, alegando aí 714 mil reais. Mas é as transações mal feitas que existem no Cruzeiro. E a questão financeira faz com que o time acabe não honrando os compromissos. Mas qual é o assunto mais importante aqui neste momento? É falar sobre o Messinho. Que ontem, ontem, saiu a bomba aí, né? Eu não queria nem noticiar nos meus canais de comunicação, mas chega uma hora que a gente tem que falar e tem que ir ao ponto do que realmente aconteceu da desistência do pai deste jogador, desse garoto, de ir embora, ir para o Palmeiras, né? Largar o Cruzeiro, o menino que esteve aí desde os 10 anos de idade. Mas quando a coisa está ruim, a questão financeira e não há um empenho maior por parte da diretoria com relação à segurança de uma pessoa como o pai deste garoto aí, o Ivo Gonçalves, né? Fez com que eles mudassem de ideia e tal, recebessem propostas absurdas para ir para outro time. O pai do garoto, o Messinho e o Ivo Gonçalves, né? Ele está calado. Nós, muitas jornalistas estão tentando um contato com ele e não conseguem. O Cruzeiro também está calado, diz que está trabalhando isso internamente. Até agora não tem como fazer, né? mostrar o porquê de tudo isso, mas estamos aguardando, né? O que nós sabemos de verdade da história, de verdade, é que ele já está registrado no BID pelo Palmeiras, né? Que ele pode fazer o primeiro contrato de formação. Não profissional, mas um contrato de formação. Sobre o Messinho, houve muitas batalhas, está havendo batalha judicial, a temerária diretoria passada do Wagner Pires Sá, Serginho e Itair Machado, Itair Machado negociando este jogador. Até mesmo em 2019 já, ele fez uma coisa que não poderia ser feita. Inclusive a FIFA, desde 2015, já proibia qualquer negociação com estranho. O jogador só pode ter vínculo com o time e a família e mais ninguém, principalmente o adolescente. E em 2000 o Cruzeiro acertou uma divisão com o proprietário da empresa Estrela Esportes, com os pais de Estevão e o Ivo Gonçalves e sua mãe, Etienne Almeida Gonçalves. A divisão ficou assim, 70% para o Cruzeiro, 15% para o Estrela Esportes, para a Estrela Esportes, que é uma empresa, e 15% para a família de Messinho. Gente, o que acarretou, por que isso tudo? Na minha concepção, do que eu pude apurar, conviver a esse tempo todo, é picaretagem. Picaritagem, tanto por parte de empresários, por parte até do próprio jogador, ou melhor, do próprio pai do garoto, e também uma ineficiência muito grande administrativa por parte dos dirigentes do Cruzeiro, que não abraçou a causa da forma que deveria abraçar. Como você tem um garoto que chega desde 10 anos de idade na sua casa? Imagine bem, você tem três anos para ter uma amizade, um vínculo, uma coisa grande com ele, e, de repente, com quatro anos de convivência, ele resolve sair, ele resolve abandonar aquela casa, aquele lar que ele foi recebido. Quer dizer, pode ser que esteja sendo maltratado, pode ser que muitas promessas foram feitas e não foram cumpridas, muitas coisas aconteceram durante esse tempo. Esse pai do menino, eu não sei o aqui, porque eu não conheço pessoalmente o Ivo Gonçalves, mas eu não posso informar a personalidade deste rapaz. Mas eu sei que, quando a pessoa começa a achar que é o dono da cocada preta, ele começa também a dificultar ouvir pessoas, importunar, etc., essa coisa e tal. Isso acontece, isso é típico, é típico do ser humano. O ser humano, infelizmente, ele é propício a bandear, a fazer coisas erradas. E eu não duvido nada que este senhor de família pobre, sendo assediado por pessoas ricas, subiu na cabeça, porque muitas das pessoas, infelizmente, deixam o poder, alguma coisa subir na cabeça, e acabam se comprometendo humanamente. Mas o Cruzeiro não tratou a causa da forma que deveria ter tratado. O Cruzeiro deveria ter sentado realmente com este senhor, com esta família, ter participado, ter dado assistência o tempo todo, para que, dentro desta casa, ele criasse amor. Porque o menino com 10 anos, chegando a 14, para fazer o primeiro contrato, o menino sendo assediado, etc. Outra coisa, o fator primordial também foi a divulgação de vídeos deste garoto. Outro fator primordial para a saída dele também, Wagner Pires de Sá, a bagunça. Hoje, o Ivo Gonçalves é acusado de falsidade ideológica, ele é processado, ele está na justiça. Este também tem sido outro meio, outra finalidade que fez com que ele desistisse do Cruzeiro. E foram tantos os fatos, o que a gente vê de bastidores, que não adianta vir aqui estar falando em público, mas hoje eu estou dizendo o porquê de tudo isso ter acontecido. O garoto está lá na base, vem os empresários, estavam todos os times, porque um time, quando perde o seu poderio econômico, é um dos fatores também que levou à desistência desse atleta, foi isso também, o Cruzeiro ter perdido o seu poderio econômico, o Cruzeiro não poder cumprir da forma que deveria cumprir como um time profissional. Outro problema que é a categoria de base, nós vimos o último aí, que há salários atrasados, principalmente para os jogadores, aquela dificuldade, e quando acontece isso, há burburinhos para tudo quanto é lado, há conversa. Então, tudo isso, gente, influiu para causar desânimo e o Ivo Gonçalves ter bandeado, ter saído, ter abandonado a sua casa, que é a casa do Cruzeiro. E dói muito a saída dele. Mas agora vamos viver uma nova fase. Esperamos aí que a diretoria do Cruzeiro se manifeste a respeito, deve se manifestar a qualquer momento, mas talvez estes aí são os motivos que fez com que este jogador saísse do Cruzeiro. Aí eu espero que a torcida aqui do canal, a torcida do Cruzeiro do Tempo da Bola, tenha entendido realmente o que eu tenho passado aqui. Foi acúmulo, acúmulo de coisas ruins que fez com que este pai desistisse que o Mercinho ficasse no Cruzeiro. A ele, toda felicidade. Ao Cruzeiro, que tenha uma explicação plausível, falou Sandro Braga para o Tempo da Bola Cruzeiro GB. Fui!